A Beira da Ribeira A cabeça da peixeira A fruta do mar aos molhos Que põe mais sal na manhã É a Beira da Ribeira Que os gemaros os vão curtir Os restos da babadeira Que apanharam a sorrir É a Beira da Ribeira Que acorda a cidade inteira Que acorda a aventadeira Que a gente gosta de ouvir É a Estatã no Ribeirinho Sabotejo e sabadinho É a Estatã no Ribeirinho De navalhas de saudade Tem pulhares de solidão A doente vagarinho Dentro do meu coração É a Estatã no Ribeirinho É a Estatã no Ribeirinho Tem castanhas Tem castanhas E caralho fora da noralha São pinheiras encarnadas Com pastalhas de vinho Tembradas na sacada Neste tanco Ribeirinho É a Beira da Ribeira Que há canalhas Se há malandros E mulheres da meia-corta Mas há a Beira da Ribeira Há cabazes de morangos Que ainda não sabem a horta É a Beira da Ribeira Que vai esperar o estivador Uma manhã toda inteira Que lhe compre isso agora É a Beira da Ribeira Que um ramo da arvacidareira Traz a ternura que cheira Ali chegou o meu amor É esta danca de vinho Sabotejo e sabadinho De cano da cidade Tem navalhas de saudade Sabotejo e sabotejo A doer devagarinho Dentro do meu coração É esta danca de vinho Tembradas de vinho Temas nas calhas E caralho fora da aranha São pinheiras encarnadas Com pastalhas de vinho Tembradas na sacada Neste tanco Ribeirinho Amém! Amém!